Bom dia, salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube Acho que isso foi tudo bem com vocês? Não, foi o Windows iniciando Também Bom dia meu povo, meu choveu 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 a noite inteirinha, sério mesmo, tava uma chuvarada Não só choveu como ficou Os hipopóticos Eu não sei, eu tava dormindo Mas eu dormi igual uma pedra Ai, tão bom quando a gente dorme nos campos Quando a gente dorme na rua, a gente sempre fica mais alerta Mas a gente tá dormindo agora nesses campos e a gente consegue descansar Depende, quando a gente dorme na rua, no wild, no meio do nada Aí também dorme Agora quando dorme, tipo, no wild, na cidade, assim, daí a gente fica meio alerta É, um camping selvagem O nosso ventilador ali funciona muito, muito bem A gente até coloca assim, ó, tá vendo? Que aqui a gente puxa o ar gelado, então, da rua Ele puxa pra cá e a gente já usa um segundo ventilador Que daí ele usa e circula daí Esse ar mais gelado dentro do carro E aí fica bem fresquinho Eu tinha falado pra vocês que ontem tava meio quente, né? Mesmo na rua Mas assim ficou maravilhoso Porque a noite fica bem, tranquilo Você dormiu bem, Petra? Sem água não Dá pra pegar essa água aqui e jogar em ti, assim É água, dá chuva Não, 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 não Oh, ah, Petra Mas tu tem que ser a bobada, né? Depois leva uns tapas Aqui eu dou uns tapas Depois eu levo uns tapas Vamos lá, vamos sair Vamos tentar ver se a gente consegue fazer um café Sem essa chuva voltar Imagina, né, meu povo É, mas Não temos hipopótamos Eles não acordam tão cedo, então Dá uma paz aqui Uma tranquilidade, gente Que maravilha Eu acho que eu nem cheguei a falar pra vocês ontem Também o preço desse aqui, tá? Se eu não me engano, tava R$290 Por pessoa Então isso aqui dá uns R$100 por pessoa Mais ou menos Esse camping aqui, tá? E aqui a gente pagou R$180 por pessoa Então a gente pagou mais ou menos R$50 Pra gente só acampar Então a gente não via nenhum tipo de bicho Não vem quem que vive no deserto Não via nada Mas agora que a gente começou nessa parte Mais Cheia de água aqui A gente até tá num delta Já vou ver pra vocês O bicho começou a pegar aqui de um jeito Tranquilo, na verdade Parece que no Brasil ainda tem muito mais, tá? A gente já pegou muito mais Mas já tem os bichinhos aqui No Alasca tem mais No Alasca tem mais É por curiosidade Se você não viu, vai lá ver O detalhe é que Assim como a gente Isso pode perguntar pra qualquer pessoa Que já viajou por muitos anos Que o nosso parâmetro De impressão De se impressionar Ele vai ficando cada vez mais seletivo Não que as coisas não estão bonitas Não estão encantadoras Tipo, você olha uma cachoeira Bonita Mas eu já vi lá em tal lugar Uma cachoeira gigante, enorme Mais água e tal Então cada vez a gente vai ficando mais seletivo Da mesma forma como os parâmetros Pro ruim também vai mudando Tipo, ai não, tem mosquito Tem, mas no Alasca tem muito mais Então tipo Dá pra ser bem pior, entendeu? Aí a gente toma um banho de repelente Como é que você é? E você é aquele cara que só dá duas burrifares Tá bom Não, o mosquito já não vem mais Ou igual eu que tomo um banho de repelente Aí também tem outro parâmetro assim Porque tipo, isso não é tomar um banho de repelente Um banho de repelente Quem nome é a minha amiga Nath Do por onde fui A Nath, meu Deus Aí outra coisa, né Nosso couro que lute Porque o tanto de protetor repelente Protetor repelente Protetor repelente Banho uma vez por semana Não, não Temos tomado banho direto A gente até falou, né Por causa desse monte de câmbio Que a gente tá pegando aqui na sequência, rapaziada A gente tem tomado bons banhos A Nath lá do por onde fui Vocês podem ir lá no canal dela Ela pega aquele tubo Ela abre o tubo E toma banho Eu nunca tinha visto aquilo Até uma vez assim Segura aqui Ela tava bebendo um dia Bem louca Ela tava dando um golinho Agora que ela ganhou o filho Ela parou de beber repelente Ela fez assim um copinho E fez assim Passava assim Eu falei debaixo de sovaca Eu falei Eu não quero garantir nenhuma Falei Caraca, papai Imagina Eles tem um filho agora Devem jogar o guri num balde E chunchar assim Igual uma roupa A gente então tá na beira aqui Eu acho que a gente pode dizer Ou no início Do delta do Ovocotango Ovoltango Alguma coisa nesse sentido Mais ou menos assim Eu não sou muito bom Com esses nomes esquisitos De outros países Mas é esse lugar Isso aqui agora Por isso que a gente tá começando A ver então esses animais Agora não é mais desértico Agora a gente deve pegar Muita, muita natureza Porque esse delta Na verdade são rios Uma cadeia de rios enormes Que eles se conectam E fazem também Um incrível bioma e tal Parece que agora a gente também Vocês vão ver Que a gente vai estar cruzando aqui Por uma faixa muito estreitinha Do país da Namíbia Que é só um ponto aqui Na verdade Porque a gente tá Em sentido Victoria Falls Mas hoje a gente ainda deve Fazer os parques e tal Mas eu só quero posicionar vocês Onde é que a gente tá Embaixo já é a Botsuana Que é o próximo país Que a gente vai estar entrando Que vai ser no meio desse delta Então vai ser um negócio Parece que a gente vai ter O maior encontro de elefantes Do mundo Tem por aqui O maior bando de elefantes Tá aqui nesse delta Vamos ver se a gente encontra eles Por aqui E a gente tá numa época De chuva Tá chovendo pra dedéu Tá chovendo pra dedéu Então a gente não tinha pegado Uma gota de chuva E agora começou a chover Chover, chover, chover Não para de chover Não para de chover Choveu todos os dias Obrigado então Pela sua companhia Nessa nossa volta ao mundo Então de carro aqui Posicionados Bora pro café A baixinha gostou Da dança do avestruz Vou ler Não é, é a vaca de rir Continuamos a nossa aventura Então aqui pela África A gente tem um parque nacional Menorzinho Aqui que fica do nosso lado Aqui nessa região Também são várias áreas Digamos assim Pequenas que a gente tem Com vários parques pequenos E a gente vai entrando neles Vamos então pegar esse aqui Que tá bem do nosso lado E depois a gente vai ter que avançar Que vai ser uma quilometragem Fazer uma aproveitável E a gente pega os animalzinhos Não é, Pedro? Marrango Que a gente viu ali O hipopótamo A gente só viu o narizinho dele Não vale? Não é pra circular no mapa ainda Não, tem que ver o corpo inteiro Tem que ver o bichão Não é um brabo Vamos lá atrás dele Mas ele chama aqui também De Boabuaba National Park Alguma coisa assim Cada lugar tá escrito um nome Marrango Marrango Park A gente tá chegando já Na portaria do parque Então muito perto De onde a gente dormiu Vamos ver aqui como é que funciona A princípio é um circuito pequeno Pra ser feito Mas que dá pra ver bastante animais Ah tá E só pra vocês entenderem também O porquê Porque tá ali ó Tá escrito Balb 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 Baixinha tá aqui Vão ser uns 20 quilômetros Aqui dentro Né Baixinha Isso A gente Tá em época de chuva aqui Então por exemplo Aqui ela já falou Não dá pra fazer o trajeto inteiro Porque metade da estrada Tá intransitável Então a gente tem que fazer Metade do caminho Pra um lado e voltar E depois um trecho Que deve tá pior Pro outro lado Mas ela disse Que temos grandes chances De ver bons animais E foram avistados Leopardos Anteontem aqui Então vamos lá Vamos contar com a sorte Vamos lá Lá vai nós Meu povo Qualquer coisa Também ativamos ali Mas vamos deixar pra mais tarde Enquanto continuamos É só pra vocês entenderem Aqui também Se a gente for tacando reto A gente atravessa pra fronteira A gente tem que passar por esse parque A gente bate na fronteira Mas tá intransitável É Se for pra fronteira Tem que fazer por dentro do safário Porque a principal não tá passando É Ah vai nós A gente tem um macacão ali na frente Tem um macacão Eu vi ele O macacão Tá no meu lado? Tá no meu lado Aqui ele vai tá na rua Aqui cuidado do teu lado Pra ver se não vem mais Porque geralmente macaco tem mais gente Olha lá Olha lá Meu Deus Nossa uma família de macacos Gente passando Calma que eles vão passar ali Vocês já vão ver Eles vão passar bem ali Tenho certeza Eles tão vindo ali Vamos parar Primeiro ponto de parada Olha lá Olha lá Meu Deus do céu gente Meu Deus Olha os macacos Os babuínos gata A gente nunca tinha visto assim Uma família A gente viu um só sozinho E aquele era bem turistão Aquele babuíno lá Nossa tem umas gazelas lá no fundo Já tá bem Gente os babuíno Já tá chegando Deu Esses parques são muito legais A gente mal entra E já tem um monte Olha lá gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Meu Deus do céu Meu Deus Olha que legal Que lindo Meu Deus do céu gente Que lindo Nossa ele começou Um magrelão e comprido E o rabo meio quebrado É então Nossa mas a gente tem muito pinta De macaco né gato Aham A gente Nosso corpo assim A gente é muito parecido com eles Olha lá E as gazelas já lá no fundo Lá tudo junto Olha ali Olha ali gato Que maneiro Que lindo A baixinha apaixonada por macacos Tá gente A gente tem que dar um desconto Cachorro e macaco A baixinha tá louco Gente a África Que supera tudo Tá Quem gosta de animal Supera Supera o mundo Assim Tá Olha ali Quer ver Olha só Tem uma Uma manada de zebras Lá na frente já Tudo aqui um do lado do outro Olha aqui Cheio Cheio Aham De gazelas Vamos avançando aqui Só pra mostrar pra vocês A gente mal entrou aqui no parque E tal Muito legal Deu nem 5 minutos Deu 5 minutos Olha lá Uou Olha os campos lá gente Cheio de animal Cheio Mas uma riqueza de animais Aqui incrível Hoje é noite Aqui na selva Quem mora é o leão Incrível Que fofinho Meu Deus do céu Que fofinho Já malizinho lá Tenta entrar nos picos Aqui rapaziada Mas olha aí Não Aqui tá debaixo d'água Aqui A gente atropela um crocodilo Ali na frente Nem os bichos Tão entrando ali Contorna Não vai Vamos dar a volta aqui Mas olha esse lugar aqui Olha esse lugar Aqui gente Nossa Tá tudo ainda alagado Por causa das chuvas Tá vendo Transformou então No pântano Assim ó Aqui era supostamente Pra gente ter O nosso primeiro Uba-ubá Que é aquela árvore Que é muito característica Aqui da África Principalmente de Madagascar A gente vê Mas caiu Não existe mais Então a gente foi procurar na internet Porque o ponto era aqui E tá pegando a internet aqui Aí a gente viu essa foto aqui Marcada na internet Parece onde a gente tá Aí eu vi que tem uma avaliação Eu fui ler a avaliação O baobá caiu E não está mais vivo Há cinco meses atrás Tá bom então Não tem mais Continuemos Mais alguns metros A frente Uou Olha esse baobá Meu povo Caraca Olha o tamanho Dessa árvore Gigante né Aham A gente ainda deve ver Muito mais Por essa região Essa árvore aqui Então é da família Das árvores de troncos grandes Assim que Ele O tronco Ele se alarga muito Sabe A gente viu isso também Lá nos Estados Unidos Quando a gente foi Como é que era o nome Daquelas lá Nas sequoias gigantes É a mesma coisa Aqui eles tem o baobá No Brasil Eu nem lembro Se a gente tem árvores assim Eu lembro de lá Não Lá na Amazônia Eu lembro de ver uma que tinha Mas ela tinha umas laterais Assim enormes também É no Brasil também tem umas raízes Que os índios usavam Pra fazer barulho Muito legal Uou Olha essa árvore gente Ela se destaca né Aham É tipo um elefante Vai lá baixinho Tem que abraçar ela Pra mostrar o tamanho Pra as pessoas Tu sabe disso Vai Vamos Rapidinho Não as pessoas viram um leopardo Aqui Vai baixinho Olha ali Não vou não Tá eu vou Não deveria Deveria estar dentro do carro Bem bonitinho Vou filmar ele sendo comido Ainda pelo leopardo É mas é importante Pra ter noção da árvore Olha os puma lá Passou um puma Três filhos correndo lá atrás Tudo bem Vamos passear Tudo bem Vou botar aqui a galera Tum Só pra ouvir o coração dele Desparado Sorte que tá de insider Senão ia tá todo suado Com uma pizza embaixo do braço Não Você sabe que a gente tem um negócio assim né A gente sempre fala que Mano se falar alguma coisa Não aceita como uma brincadeira Só corre e tal Que as vezes Sei lá galera A gente tá aqui no meio do negócio Mas aproveitando né Estou com a minha insider Que bicho marqueteiro Vamos aproveitar Já a mochinha puxou Nossa insider né Estou com a Tecti Shirt Aqui na verdade É a minha de esportes mesmo Ela tem uma malha muito gostosa Ela é diferente da Tecti Shirt preta Mas é tão gostosa quanto Ela também regula a temperatura corporal O problema é que ela é branca E já tá todo sujo né Porque assim Ela é anti-odor Regula a temperatura corporal Ela também desamassa com o calor do corpo Mas ela não é anti-sujeira É Insider Vamos fabricar uma anti-sujeira aí Não mas eu até ia falar Eu gosto da verde De ser uma verde muito bonita Que eu utilizo também Meio militar assim a cor Que é a básica que eles usam também Mas o mais importante Super confortável gente Essa malha aqui então Pra quem usa pra academia Ou quiser fazer algum tipo de esporte É bem agradável É muito boa É muito Juro pra vocês Essa malha aqui eu acho Que ainda é melhor que a Tecti Shirt Só vocês terem uma ideia Eu já gosto da Tecti Shirt Mas é gosto De conforto assim pra usar E eu acho que ela dá um acabamento Muito bom no meu corpo E é isso aí gente Então se vocês quiserem também Tem cupom de desconto Pra vocês irem lá Comprar Dá uma olhada na loja Tem muita coisa hoje em dia Na Insider De diferentes lá também Diferentes modelos Diferentes estilos Pra você estar utilizando E a gente Confirma rapaziada Bota a gente assina embaixo Realmente são camisas Que a gente tem utilizado agora Na aventura E tem gostado muito São muito confortáveis E tem ajudado a gente Um lince Um macaco Lá na frente Desculpa Insider Mas tem macaco E quando tem macaco Ele tem prioridade A prioridade são os animais Mas usa o cupom rapaziada Cupom de desconto Aproveita Bota umas camisetas confortáveis Era macaco Ou era um leopardinho Não Uma leopardinha Outra tá Era um macaquinho Mas era diferente Você tava mais branco Ou era filhotinha né E passou aqui Meu Deus Cortou o job No meio mesmo Gente roupas básicas A olho nu Ela é uma roupa básica Mas ela tem toda Uma tecnologia embarcada E fica aí a indicação Pra vocês Ex-aventura Dentive de animais Yes Meu Deus Quem lembra disso De um pior Não tinha Ex-aventura Dentive de animais Nossa Eu adoro Jim Carrey É a casa deles Né aventureiros Eles estão deitados No meio da rua Nossa Tá cheio aqui Mas são atentados Olha isso Vai moço Isso Isso Não precisa passar Fofinhos né Ah Umba Ah sério Tá ligado Olha Olha Umba lá Tá cheio Tem mais aqui pra lá Geralmente eles estão em família Também Esses javanis Eles estão aí Sempre uns seis Cinco assim Mas a gente vê uns três Quatro E de repente eles passam O resto da família inteira Pois é Olha Tem um filhotinho deitado É Bem na frente Zebras e macaquinhos na pista Tá aqui em cima Na placa Aham Bom Agora a gente tinha passado Por uma zona mais tranquila Agora aparentemente É pra ligar o 4x4 Que o bicho pode pegar um pouco aqui E pra gente cuidar Com os lugares Poços mais fundos e tal Pra não entrar com o carro Pra gente passar sempre pelo meio Pelo meio não? Pelo lado? É Pelo lado Vamos nós Isso daqui gente Realmente é um game park É um jogo né O nome disso aqui é game park Porque realmente parece um jogo Você vai ca... Tipo caçar pokémon É caçando os animais aqui Você vai meio que flegando E você vai fazendo uma aventura Você vai entrando Tá vendo? Tipo vai fazendo um pouco de 4x4 Mas tudo super leve Super tranquilo Até então É Nada pesado Vamos ver com essa chuvarada toda Como é que vai ficar né Principalmente ali na Botsuana Mas é isso Ali a gente vai passando Por exemplo as zebras Que a gente já viu E aí vai vendo Muito, muito massa Muito legal Aí já vira aquela mata Onde é que se esconde os leopardos Aqui né Peta pra caça E aí sim A gente vai andando no meio E aí sim A gente vai andando no meio E aí sim A gente vai andando no meio Tão tomando água, tá cheio de macaco aqui. Ai, meu Deus. Ih, foi pro lado errado ali da família. Olha ali as costas dele. Penduradinho ali, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha isso. Que neném. Muito legal. Olha ali, ele olhando pra gente. Pendidinho, como se fosse num cavalinho. É, tipo, olha ali, mãe. Que que é aquilo ali? E chegamos ao final desse nosso game park. Porque, rapaziada, nesse ponto aqui a gente não conseguiu ver nada. Mas a gente pode ver que a gente acabou passando por uma área bem, mata bem densa, né? E a gente já percebeu que os animais, eles ficam sempre nos bebedouros. Como a gente tá pegando muita chuva, talvez eles tenham um dos outros bebedouros. Naturais por aí. E é naturais por aí, porque daí não faz sentido eles ficarem no meio da estrada, sabe? Tirando os macacos ali, que foi legal. A gente tá vendo já eles que eram diferentes, né? Mas a gente aqui, ó, passa por um bebedouro também que eles construíram, artificial. Então aqui seria o final dessa parte da trilha aqui. Que eles falaram que aqui é o final, senão o bagulho fica muito louco. A gente já veio até aqui fazendo um 4x4, bem leve, bem leve. Mas é nítido que isso aqui é um bebedouro de animais, ó. Que se tivesse numa seca e tal, a gente conseguiria daí ver os animais bem de perto aqui. Até tem bastante sapateado aí, ó, de bicho. É, então. Mas eles não estão aqui agora, o que também faz parte que acontece. Aí ali dá pra ver que ele não é natural, tá vendo? Tá preso? Deixa eu dar. Saiu? Quebrei no meio, velho. Acho que ficou com o palácio preso, mano. Quebrei no meio, velho. Tchau. Cuidado, Pedro. Anda. Ah, é porque tem filhote lá, ó. Ah, que susto, gata. Ele veio pra cima. É não, mas ele ficou pistola mesmo. Aham. É porque tem um filhotinho lá atrás. Que susto, gata. Mas ele vinha pra cima do gato. Fica aqui, tem uma galera ali. Tem uma família. Nossa, mas pouco protetora, mãe. Caraca, que susto, gata, agora. Eu dei uma pisada aqui pra gente sair daqui e daí. É não, você vem pra cima do carro, né? Mas tem uma manada ali, com filhotes. A gente ficou paradinho aqui, ó. Esperando. Desligamos o carro. Lá vem eles lá. Ali na frente eles vão atravessar. Olha a família inteira, gente. É gigante. Olha só uma manada. Uma primeira manada. Uou. Nossa, um monte. Aham. Uau, olha quantos, gente. Não, é tão tranquilos. Não, acho que eles estão olhando a rodovia também, gente. Olha quantos. Nossa, tem algum barulho aqui do nosso lado também. Eles estão com medo de atravessar a rua, gente. Olha só que legal. Nossa, tem algum barulho aqui do nosso lado também. Nossa, tem algum barulho aqui do nosso lado também. Não, não. Meu, olha essa manada. Uou. Que incrível. Os neném lá. E olha ali o macho olhando, tá vendo? Esperou tudo. Meu Deus, olha quantos. Que incrível. Uau. Uau, gente. Que legal. Atravessamos, ó. 4x4 only. Tá vendo? Viram na placa ali? Não sei se chegou a pegar ou não. Muitos caminhos aqui, mas a gente veio até aqui, tá? Foram mais 200 quilômetros aqui agora de estrada que a gente tá fazendo. Então atravessamos uma linguiça aqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso, que é aqui da Namíbia. E a gente vai entrar num outro parque aqui. Aquele parque que a gente entrou, a entrada dele dá direito a gente entrar em outro parque que tem aqui também nessa outra ponta, digamos assim. A gente sempre falou, ela custou R$250 pra nós dois e o carro. Isso dá mais ou menos uns R$60, R$75, uns R$35 por pessoa e ainda dá direito pra gente entrar em outro parque. Então beleza, 4x4. 4x4 only. Por isso que a gente escolheu o Zé, rapaziada. Não se enganem, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui e vamos ver como é que vai ser esse passeio por aqui também, se a gente consegue fazer. Mas bem daqui, vocês acabaram de ver a gente vendo os elefantes. Foi aqui. Aham, bem aqui mesmo. Temos a informação, pegamos o mapa. Eu tenho que admitir pra vocês que caso vocês venham aqui, a gente vê muita marcação de gente falando isso e a gente sente isso também. O Namibiano, ele é meio secão assim, né gato? É, ele dá a informação, ele não é mal educado, não é grosso, mas ele... Informação curta, uma vez, perguntou de novo, ele tipo... É, e a gente não entende às vezes porque o sotaque deles é o inglês com a fricaneira, assim. Então às vezes a gente não entende, a gente pergunta três vezes, né? A terceira vez que ela explicou pra gente daí o mapa que ela nos entregou aqui, porque não dá pra entender direito. Às vezes a gente não entende e sai sem perguntar de novo, porque a gente fica meio sem jeito. É, mas deu tudo certo, a gente foi aqui, ela falou que na parte dos hipopótamos a gente tem que pegar a esquerda, mas isso foi da terceira vez que a gente perguntou ali, vamos lá, vamos entrar e realmente a gente não precisou pagar nada. Vamos embora, vamos ver como é que vai ser aqui. É, na verdade pagou lá, né? É, pagou lá, isso, isso. A entrada vale pros dois, pra três, na verdade tem mais um. É, aqui ela falou que agora vai ser basicamente 16 quilômetros pra dentro do parque. Então vamos lá, vamos ver se a gente encontra algumas coisas. E aqui parece que é uma zona de bastante hipopótamos. É, mas aqui diferente daquele lá, realmente, aqui tem que ser 4x4 mesmo, tá, pô? Aqui tá uma, a gente tá passando por um areal e a estradinha fininha aqui, gente, a gente tem que ir pelo meio da pista, ó lá. E é um carro de lá, não sei. Nem sei como é que faz, ó, como é que sai daqui, tá, que tá barabão. O caminho aqui tá parecendo aqueles caminhos de formiga, a gente entrou aqui dentro desse barco, mas eu acho que é um parque muito pequeno, aí tá muito ruim, muito ruim aqui de ficar andando assim, aí o Baixinha decidiu a gente voltar, o carro também tá pegando uns galhos aqui embaixo e tal, não é muito acessado, então cai muito galho no meio, o Baixinha tá dando umas porradas no Zé aqui por dentro, a gente preferiu dar meia volta aqui, rapaziada, e não arriscar muito aqui, mas tá um areal aqui pra frente, tá louco. O Baixinha decidiu dar uma olhadinha aqui também, porque deu cada soco aqui, pô, às vezes prende um galho, prende alguma coisa. Caraca, mas olha, ele vira um Zareal muito louco assim, e um monte de rua pra tudo que é lado, tá doido. Não, não, é a nossa casa, a casa lá atrás voou tudo também, um salto lá, olha lá, deu uma bagunça lá atrás. Parece tranquilo aqui, Baixinha. Tudo bem, porque pega uns galhos, de galho seco, daí no meio tem o pau grosso, daí ele entra na roda assim, quando ele entra, dá aquele barulhão assim, não custa dar uma paradinha pra o lado. Arrebentando o carro todo. Vamos. Vamos que o Zé ali... Opa. Nossa, pedi pra atolar, né? Bem que eu vi que tava de... Eu falei, caralho, o Zé também não tava atolando assim não. Vai que vai, pô, tá louco. Vamos lá. Eu falei, caralho, o Zé também não tava atolando assim não, 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 não. 4x4 aqui na África, meu povo, eu achei que a gente agora vai adotar uma regra, igual a regra da pimenta, a gente tem que desconfiar, porque é tipo assim, a pimenta aqui também é sempre apimentada e tal, não sei o que. E quando ele fala que o bagulho é 4x4 aqui, o bagulho é 4x4 mesmo, porque às vezes a gente tem uns lugares que as pessoas falam, ah, não, é 4x4 e tal, mas a gente entra e nada a ver, é 4x2, assim, é bem mais tranquilo do que parece. Mas aqui, meu povo, a gente tá entrando nesse lugar e quando tá marcando 4x4, o bicho tá pegando toda vez, não tá aliviando. Tá igual a pimenta, a pimenta também não alivia aqui. Vamos lá, mas a gente tá tranquila aqui, agora a gente já tá na saída, por isso que eu já gravei com vocês aqui. Mas ainda continuamos na parte fofa aqui, tá louco. Cruzamos ali, conseguimos sair então da nossa emboscada, né, baixinha? Da hora, foi doideira. A gente tá seguindo aqui, qual é o nome da cidade agora? Caluma? Calunga? Tá, mas é uma cidadezinha que a gente tá chegando aqui agora. O sol abriu, a temperatura também deu agora uma aumentada, estão 34 graus. E eu acho que pela primeira vez, a gente vem falando que a gente vem passando por esses vilarejos muito simples por aqui. A gente conseguiu encontrar um camping mais simplão, gente, mais simples aqui. Eu acho que até a galera, a gente tá acreditando, vamos até lá, né, baixinha? Tem que ser, tem que, tem que desconfiar, porque vocês tão vendo que tudo que é camping que a gente chega, a gente tá super estruturado, mas esse tá parecendo mais simples. Parece mais um empreendimento de alguém local. Isso que tá fazendo, então, baixinha, a gente vai lá no empreendimento dele. Pra gente, os campings também, mais simplão, pra gente é super de boa também, não tem problema nenhum. Vamos lá conhecer então esse camping e ver se a gente consegue ficar por lá. O melhor de tudo, esses campings mais simples, geralmente eles têm os melhores pontos, né? Então parece que eles também estão na frente dos hipopótamos, tem uma família de hipopótamos lá no negócio dele. Vamos lá. Pode alimentar eles. Pode dar, pode dar comida pra eles. Mentira. Vou falar uma coisa muito, mas muito curiosa, assim, pra mim, pra baixinha, que tá acontecendo aqui. As pessoas aqui, elas são muito simples, igual a gente falou e tal, mas em qualquer lugar, assim, no mundo inteiro, quando a gente passava nessas localizações, a gente via principalmente duas coisas, ou bicicleta ou moto. E não tem. Não tem, tu não vê uma pessoa que andando de bicicleta ou de moto ou alguma coisa. A pessoa tá sempre andando a pé, gente. Todo mundo tá andando a pé. Ou de carro ou de burro. Isso, ou de burro. Isso aí, um desses três, assim, é muito curioso isso, sabe? Geralmente as pessoas, por exemplo, estariam andando de bicicleta, que tem asfalto de ponto a ponto pra andar, mas não tem, não tem bicicleta nenhuma aqui nessa região. É óbvio, bem curioso, assim, nem motinho, né? Aquelas motinhos mais simples, não tem nada, gente. Nada, nada, nada. Às vezes é que o Odin tá falando, é como realmente é uma desigualdade muito grande. Eles nem... Muitos têm carro, a gente vê nas barraquinhas, às vezes, que eles moram em cabanas. Tem um carro estacionado. Tem um carro estacionado. É ali, ó, dá pra ver lá naquela casa. Tipo, parece que não tem a cultura de moto e bicicleta, assim. É? De duas rodas. Não sei se eu vou pegar que passou meio correndo, mas tudo bem. O importante é que a gente tá querendo mostrar pra vocês que é o que a gente, os olhos nossos, tão vendo por aqui, tá? Vamos nós, seria aqui? Não. Aqui, ó, tem Capaco Marro Camp. Não é esses? São três juntos. Capaco lá na frente. Sei lá, tinha uma rua aqui, na frente, ali, que a gente errou. E aí, vamos entrar aqui. Vamos ver onde é que vai cair lá de novo. E assim a gente procura nossos, nossos lugares pra dormir. Nossa, ó, Capaco. Nossa, o cara não tinha o nome pra Lucas. Aí, ó. Tá aberto. Tem um telefone ali. É, aqui tem uma choupaninha, ó. Ele tá construindo, ó. Site 4, lugar 4. Olha o riozão aí, gente. Meu Deus, bem na frente do riozão dos hipopótamos. Ah, vai, não. Mas em busca dos hipopótamos ali tem, gente. Ali tem, ó. Olha lá, só dá pra ver lá. Olha ele lá, ele lá. Certeza que ele tá lá, ó. Nossa, eu não sabia que o hipopótamo ficava mergulhado. É, então fica um tempão ali. Mas ele, ó, levantou, vai levantar. É um peixão ali também. Pode ser, né, cara? Só vai... Não, é muita bolha. Ele tá andando debaixo d'água ali. Que loucura. Tá muito legal, só que ele não tá aqui. Não tem ninguém aqui, tá? A gente não tá vendo. Mas olha que bacana aqui o que ele fez. Ele fez uma estrutura nos moldes aqui deles, ó. Olha que bacana isso aqui. Até um lugar aqui mais fechado. Acho que isso aqui, talvez você vire um banheiro também, gato. Isso. Eles tão fazendo. Ele já conseguiu puxar água aqui. Tá encanado uma água que sai daqui. Bem legal. Ali tem um banco, tem um troço. Tem dois banquinhos aqui pra gente apreciar. Bastinho a gente já tentou pegar essa vaga aqui, ó. Pra gente conseguir ficar olhando os hipopótamos. Que é bem aquela região que eu tava mostrando pra vocês. Olha aí. Olha isso aqui, gente. Olha que legal pra noite. Dá uma olhadinha. Esse camping aqui, ele deve tá um pouco mais barato. Mas ele não tem energia, tá? Não tem energia, não tem internet. E não tem dono também. E não tem dono, né? Por enquanto tá meio assim. Mas é isso. Vai passando por aqui vários pontos, né? Bem legais. Tamo juntando as coisas aí. Palito de dente em cima da campa. Voou tudo. Falei pra vocês a hora que a gente entrou lá. Ficou muito doido. Começou a saltar, pipocar o carro. Falar pra vocês. A gente tem um número de telefone na entrada aqui. Mas a gente até, na verdade, a gente conseguiu. Viu, conseguiu cadastrar. Tem o WhatsApp. A gente mandou mensagem. Mas até então ninguém respondeu. E não apareceu ninguém. A gente vai esperar. A gente vai ficar. Mas se qualquer coisa também ele tá cobrando 100 aqui. Que dá uns 30 reais por pessoa. A gente deixa o dinheiro pra ele e tá suavão. Não tem problema nenhum também, não. O que é importante é os hipopótamos virem. Eu vou lá no banheiro, gato. Quer vir lá no banheiro comer? Será? Não sei. Vamos ver aqui. Se tá realmente trancado. Ai. Tá cadeado. Aí não tem como usar. Tem umas águas lá. Achou água, rapaziada. Tá, pega. Acho que não vem alguém aqui há algum tempo. É, não. Vamos usar nossa aguinha aqui. Mas o camping tá em desenvolvimento. Tá ok. Faz parte. E o bacana também que a gente falou. Esse lugar aqui é um local desenvolvendo. Não é alguém que veio de fora. E dos outros campings que a gente tava parando e mostrando pra vocês. Que é 99,9% dos campings que tem aqui na região. Peraí que tá rotando a minha torneira. Os donos são da Alemanha. São da Bélgica. São pessoas que vieram pra cá e viram uma oportunidade de investimento. E abriram um camping. E claro, tão dando trabalho. E empregando as pessoas da região. É justo também. Mas é legal aqui também a gente tá suportando a comunidade. Tentando desenvolver isso. É legal de incentivar, né? É. E agora a gente veio pra esse ponto aqui. Que eu acho que tá bem legal. A gente vai comer bem ali. Lembra que a gente tinha mostrado pra vocês as bolhas? Tá bem na frente da gente. Doideira. Se acontecer aquilo que aconteceu ali, no final da tarde ele levanta. Mas o engraçado é se realmente aquilo ali é um hipopótamo, gato. Caralho, ele deve ficar uns 45 minutos debaixo da água. Ele tá um tempão ali. Só solta umas bolinhas. Fica lá. Ou é um peixe, né? Sei lá. Pode ser um peixe. Mas eu não sei. Nunca vi peixe ficar soltando bolha. É. Ficar soltando bolha. Mas a gente viu uns berro também, tá? Então... Ah, a gente ouviu barulho. A gente ouviu uns berro, né, Pedro? Aqui a gente também não tem energia. Então... A gente tá tipo no Brasil. Dentro da geladeira as coisas estão tudo fora do lugar que eu deixei. Sério? Deu o pulo. Então a gente vai usar aqui, ó. Nosso inversor. Esse aqui a gente usa muito pouco. Ainda mais agora que a gente tava passando nos campos. Que tava tendo eletricidade. Então a gente tava conseguindo meio que conectar. Mas agora eu vou precisar usar ele aqui, ó. Ele fica aqui embaixo. Dois águas pra você ou um? Dois. Dois, né? Abaixinha vai fazer o roscovo. Clássico aventureiro. Aí a gente coloca ele aqui. A gente levanta as águas. Bota na frente as águas. E coloca o inversor aqui. Adapta. Porque daí a gente consegue ligar o nosso mata-mosquito aqui. Depois eu mostro pra vocês. E aí a gente consegue ter uma noite agradável em qualquer lugar. Preto no vermelho. Não, tá erradão. Tá ali, ó. Tá ali. Tá escrito negativo. Lembra? Lá, lá. Meu, a gente tava lá na Europa. Lá eu queimei aqui esse inversor aqui no mesmo motivo que eu ia usar. Não. Agora tá tudo certinho. Tá bom. Vamos lá. Ui. Viu como é que é? É assim. É meio maluco, né? Dá medo. Mas tudo bem, tá? Essa faísca sempre acontece. A gente sempre recebe muita pergunta do pessoal. É da elétrica e tal. Relaxa. Conectou os dois ali no positivo e no negativo. As coisas funcionam muito bem. Quer ver? Viu? É isso, tá? Positivo com negativo. Não é perto. Sem medo de ser feliz. Positivo com negativo? Não. Positivo no positivo e negativo no negativo. Acho que essa é a informação. É. É melhor não tentar. E aqui a gente conecta aqui. E aqui a gente conecta assim. E deixa ele aqui, ó. Aí pronto. Viu? E a gente tem um mato inseto a noite inteira dentro do carro. É difícil só olhar pra câmera e sorrir quando tem um bicho berrando lá atrás. O próximo arroz com ovo... Eu acho que ele também quer... A gente fala qualquer coisa. Próximo arroz com ovo que vocês forem fazer, aventureiros, não se esqueçam. Faz assim, ó. Antes de jogar o arroz, frita um monte de coisa que você tem de legume aí. E aí joga. E depois joga o ovo por cima, né, Peter? É um arroz com legumes. Isso. E frita tudo antes, até pepino aqui agora o baixinho tá jogando. Qualquer legume. Qualquer coisa, vai aí. Porque o tempo do arroz ele cozinha as outras coisas. Só não malandioca, né? Aí não vai dar tempo de ficar mole. E o bom, na verdade, é dar uma fritadinha assim, porque quando dá uma fritadinha, ele dá um gostinho assim, né? O alho principalmente. Olha lá, gente. Ele abriu o burcão lá. Tá vindo lá do fundão. Ele saltou lá de dentro do mato, lá de trás, assim. Muito louco. Eu não sei o que são aquelas bolhas, mas ele tá ali, ó. Ele foi lá nas bolhas. Ih, tá lá na frente daquelas bolhas. Rapaz, o que é isso? Ele veio lá do fundão e tá ali nas bolhas. Não para as bolhas. Mano do céu, que doideira. O que vai acontecer, meu Deus? Não, mas ele não tá indo pra cima das bolhas lá, não. Mas ele tá de olho, ó. Só com os olhão. Pelo que deu pra ver, mais ou menos, parece que eles não enxergam debaixo d'água. Quando eles estão debaixo d'água, eles fecham os olhos. O que será que é aquelas bolhas, então? Não era hipopótese? Não, o crocodilo não fica respirando assim também. Tá, pega. Desapareceu. Olha lá as bolhas que estavam ali no canto. Agora estão mais aqui pro meio. Tá vendo? Mexeu, ó. Belas de lugar. E ele, a princípio, tava indo pra lá, assim. Atravessando aqui. Ele tá atravessando ali, assim. E as bolhas agora desapareceram. Olha que ele tá. Mano, olha as dicas. Cenas do filme Crocodilo. Eles tão vindo de lá, ó. Olha lá. Falei? Tá vendo que parece um buraco? Eles descem de lá, ó. Olha só. Nossa. E aí, eles gritando, os passarinhos enlouquecendo. O último que saiu, ele abriu o bocão, assim, como se tivesse espreguiçando, assim, que tava parado. Vamos ver se ele faz igualzinho. Olá, 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 olá. Meu Deus do céu. Já é o segundo. Eles deixam aberto, assim. E aí, se eles passarem, param na boca deles, pra limpar a boca deles. Acho que agora eles vão vir pra cá. Vocês conseguem ver o rastro deles por debaixo da água, olha só. Olha que incrível isso, eles andando por debaixo d'água. Eles saíram dali e tão andando. Eles já vão levantar, dá pra ver nitidamente onde é que eles tão, olha lá. As bolhas lá. Botou o narizinho pra fora. Desapareceram. Acabaram-se as bolhas. São três filhotes. Ou três menores, pelo menos. Eles tão olhando pra gente, eles tão vendo a gente. Vocês tão vendo isso? Olha só. Eu só vim dois, um ficou pra trás. Tão olhando pra gente ali, ó. Olha, gente, que doideiro é isso? Meu, tem muito aqui, gente. Muito. Olha só, mais dois vindo lá atrás, ó. Aqueles dois, eles tão bem aqui na frente da gente. Bem aqui, ó. Tá vendo eles ali, ó? Eles já tão vindo nadando com tudo. Aham. E é isso, aventureiros. Com esse espetáculo da vida. É. Tá lá. Eu não consigo dar tchau pra vocês, gente. Olha lá. É um pequenininho, baixinho. Bem pequenininho, ó. Tem mais dois lá atrás, vocês tão vendo isso? Olha aqui os outros dois ali, ó. Tão aqui. Acho que eles tão aqui na frente também. Esse espetáculo da vida, então, como eu tava falando. E aí, baixinho, a gente se despede de vocês. A África é incrível. Nossa. Essa oportunidade de tá aqui, ao vivo, gente. Na natureza, eles tão aqui intimando a gente, né, Pedro? Eles tão muito agressivos. A natureza é muito selvagem mesmo. Lá, 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 girando. É. Ele levantou a boca pra fora e deu um giro. Tem uma pirueta. Tem um pirulebe. Olha lá. Pirulebe. Gente. É uma surra de surrealidade. De tanta coisa, de tantos animais. Obrigado pela companhia. Hoje foi um dia que a gente tem que começar a analisar um pouco mais os 4x4s, pra gente não cair numa enrascada aqui. Quem conhece o Abastinha sabe que a gente é super controlado e a gente gosta de viver aventuras. Mas a gente tem o nosso limite ali. A gente quer ficar, continuar gravando sempre pra vocês e mostrando a maravilha que é a vida. Ninguém chegou aqui no camping. Então, a gente vai provavelmente deixar o dinheiro amanhã. Mas a gente tá falando pra vocês que tá em baixa temporada e tem muito lugar literalmente deixando um papelzinho dizendo obrigado. Inclusive os negócios. Amanhã a gente mostra pra vocês, porque agora quando cair também essa escuridão, isso aqui não tem luz, não tem nada. A gente vai pra dentro desse carro, gente. A gente não vai ficar aqui fora de jeito nenhum, né, gata? A banheira tá trancada, vamos ficar sem banho, mas vida que segue. A gente vai assim. Aí amanhã a gente vai cruzar a fronteira, mas como a gente já falou pra vocês, a gente está de insider, rapaziada. Nada. Não tá zero. Confia. E o dia terminou maravilhoso. Olha isso daqui. Uau. Olha que lindo, gente. Lindo demais, né? Meu Deus do céu. O mundo é maravilhoso. Viu as suas aventuras? Peguem suas experiências. Olha lá. Levantou o livro agora bem na hora. Sejam felizes. É isso. Não existe certo ou errado. Existe você fazer do jeitinho que você gosta e do jeito que você estiver feliz fazendo. Esse é o jeito certo. Tá bom? É isso aí. Desde que não faça mal pra outra pessoa. Ah, muito bem pensada, né, Bastinho? Não, não. Do teu jeito é certo. Tem um jeito idôneo. Isso. Do jeito que não vai interferir na liberdade pro próximo. Isso. Não leva uma caixa de som enorme e entra num camping e liga um somzão bombando, né, Pedro? Temos que conscientizar esses brasileiros. É, olha aqui. E não julgo, porque eu já fui desse time também. É, mas a gente tem que fazer o melhor pra gente botar só coisa positiva. E olha ali, ó, nosso ventiladorzinho já jogando o ar pra dentro. E ali tá ligado também o nosso mata-incenso. Será que aparece? Ah, não. Tá aqui embaixo. Ele tá aqui ali atrás. Mas tá aí. Confia. Confia que tá ligado. Corre, corre. Corre, 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 corre. Olha eles aqui, gente. Tem uma descidinha aqui. Eles estão todos ali. Olha aqui, tem uma prainha. Eu acho que é. Às vezes pra quem vem de barco e tal, mas olha. Nossa, tem cinco ali. Seis mil. Meu Deus do céu, quantos, cara? Seis mil. Amém.